Olá amigos, estou trazendo hoje para vocês uma informação que o pessoal perguntou, o pessoal já vem perguntando há algum tempo aí, e já era para ter feito esse vídeo. É referente à carteira de músico. Quem já tem, ou já teve, já sabe como é que funciona, mas quem não teve, primeiramente, o que é uma carteira de músico? Ela tem o formato de uma identidade, como se fosse uma identidade, até na época que eu fiz, falaram que ela avalia, tinha a mesma validade que uma identidade, eu tinha que apresentar ela nos locais como identidade. Mas enfim, ela funciona como uma carteira de motorista. A carteira de motorista, você tem que ter, você faz as suas aulas, você aprende, e vai fazer a prova, e aí depois você recebe a sua carteira para comprovar que você realmente aprendeu. Ok. A carteira de músico é da mesma forma. Você faz as suas aulas, aprende, vai fazer os testes no dia e vai fazer. Mas porém, a dúvida que as pessoas têm é se ainda é obrigatório você ter a carteira de músico, se você consegue fazer a carteira de músico ainda hoje, como que faz. Então assim, a carteira de músico já venceu há muitos anos atrás, não lembro o ano que foi, que ela passou a não ser mais obrigatória. Então quem não tinha carteira até ali, não era mais obrigado a fazer a carteira de músico. Mesmo assim, os fiscais da Hora dos Músicos continuavam indo aí nos nossos eventos, né? E abordando os músicos e até multando os músicos para receber uma multa, quem não tinha, né? Isso é... Nós chegamos a ter visita de fiscais da Hora dos Músicos nos bailes que a gente tocou, né? E até por isso que depois a gente acabou, eu acabei fazendo, porque realmente eles vieram e pedindo para a gente fazer, senão, caso contrário, a gente tinha que pagar uma multa, né? A gente não chegou a pagar multa, mas a gente foi intimado, sim, para fazer a carteira e aí a gente... Eu acabei, eu fui na época que eu acabei fazendo também, né? Porque na época precisava, né? Eu já ouvia falar da Hora dos Músicos do Brasil, mesmo antes de ser praticante efetivo de música, né? E no início dos anos 90, quando a gente começa a se apresentar, vez por outra aparecia, né? O rumor, o fantasma, a ameaça de ter um evento cancelado, de ter uma apresentação tumultuada por algum fiscal da Hora dos Músicos do Brasil. Mas, enfim, depois eles continuaram muito fazendo, ainda há muito tempo, fazendo isso. Até que hoje já ninguém mais cobra isso de ninguém, né? Porque todo mundo já sabe que essa lei venceu, né? Embora tem muitos que perguntam, mas ficam na dúvida, né? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Mas, na verdade, ela venceu e nunca mais conseguiram renovar essa lei, né? Para exercer essa atividade como profissão, não precisa estar condicionada a nenhuma autorização ou a nenhuma permissão. Ainda porque o exercício dessa atividade, nenhum risco causa à sociedade ou às pessoas em geral quanto à sua saúde, quanto à sua liberdade, quanto ao seu patrimônio. Então, eu estabeleci essa distinção como base, sem contar que a nossa Constituição Federal expressamente assegura a livre manifestação artística, intelectual e cultural. Então, na verdade, a carteira de músico hoje não tem validade, digamos assim, tá? 2021 pode ser que um dia ainda seja renovado, alguma coisa, mas eu acredito que não. Mas, se você quiser fazer ela hoje, eu posso fazer? Eu acredito que sim, tá, gente? Se você entrar no site, até existe sim, tá? Se você entrar no site da Ordem dos Músicos do Brasil, você até consegue fazer. Não sei como é que é o procedimento, se faz online, se é presencial, se vai em algum lugar, não sei. Na época que eu fiz, a gente tinha que fazer um teste, né? Passava por leitura de partitura, leitura de solfejo, daí o curso prático também, né? A gente fazia, tocava várias músicas, né? Em vários estilos, né? Pra comprovar que você realmente sabia tocar. Mas, na verdade, essa carteira, na minha opinião, a carteira da Ordem dos Músicos, da forma que ela era feita, ela não tinha muita serventia, essa carteira de músico, porque era só, tu pagava uma anuidade, pagava por ano, né? Pra tu manter ela, e só te daria, se dava o direito e você tocar, né? Tirei a carteira e não tive nenhum benefício. Só passei pelo teste estranhíssimo, né? Que era feito ali pra que você obtivesse a carteira. Também não conheço ninguém que tenha sido reprovado no teste, né? Porque era um teste pago. Mas, na verdade, o que eu penso aqui, o que faz a diferença, na verdade, não é a carteira, né? Com certeza que não. É você animar o público, você fazer o teu ensaio. Não adianta você ter a carteira de músico e subir no palco e tocar de qualquer jeito. Quem vai te avaliar é o próprio público, né? Então, já diferente da carteira de motorista. A carteira de motorista, você bota em risco a vida de outras pessoas. Então, aí com certeza, aí sim, né? Mas a carteira de músico, você é que vai mostrar o teu talento e o seu palco. Então, recomendado é você fazer um bom ensaio, um bom repertório com músicas animadas, né? Que isso é importante, né? Isso sim, isso aí é a tua identidade, né? Então, se você for procurar, como eu falei, você até vai encontrar aí na internet pra fazer. O site da Ordem dos Músicos do Brasil ainda fazem a carteira de músico. Mas não é só pra você fazer por fazer, tá? Não tem, teoricamente, não tem validade nenhuma, né? Então, eles constantemente tentam renovar essa lei, cada vez tentam, tentando renovar. Mas, na verdade, não. Até hoje, né? Ela continua da mesma forma, né? E há pouco tempo aí saiu, até vou deixar o link na descrição aqui, né? Da última atualização aí do Supremo Tribunal Federal, que continua da mesma forma, né? Que não tem obrigatoriedade, os músicos não têm essa obrigação de fazer, né? Enfim, é pra tirar essas dúvidas de quem perguntou, né? As pessoas perguntaram, eu pensei em fazer um vídeo, né? Pra a gente tirar essa dúvida das pessoas aí, tá? Esse novo trabalho que veio lá de Brasília do Conselho Federal é justamente pra isso. Os músicos ter o seu direito, mas não ser fiscalizado. O que era fiscalizado antes era uma fiscalização pra saber se o músico tinha carteira, senão ele era proibido de trabalhar. Totalmente errado. O que nós queremos hoje é poder fiscalizar os estabelecimentos, os shows internacionais. É isso que é a verdadeira fiscalização da Ordem dos Músicos. É o papel da Ordem dos Músicos. Então, tranquilo. E a gente vai fazer, de vez em quando, alguns vídeos nesse sentido de conhecimento musical. Que a gente, eu toquei 15 anos em banda, a gente adquiriu nesse tempo um conhecimento muito grande. E tudo que a gente tem de conhecimento a gente pode passar pra músicos iniciantes, né? Que isso acho que ajuda muito, né? As pessoas que estão iniciando, né? Desde compra de instrumentos, de equipamento, né? Às vezes a pessoa fica com dúvida, né? É claro que a gente sempre tem o nosso WhatsApp disponível. Quem quiser pode entrar em contato com a gente pra esclarecer dúvidas, né? A gente sempre tá à disposição. Nós vendemos também teclados programados, caixas de som, equipamento. Então, você pode tirar dúvidas com a gente também, tá ok? Meu chimarrão aqui tá um pouco lavado. Mas, hoje, agora é 10 horas da manhã. Não sei que horário você tá assistindo esse vídeo, né? Mas desde cedo aqui eu já tava mateando aqui, né? E já está bem lavadinho. Pra quem é aqui do sul, sabe o que é um chimarrão lavado, né? Pra quem é de fora, talvez não vai entender, né? Lavado é quando a erva do lado aqui já não tem mais, né? Quando a erva aqui do lado vai caindo, né? A erva mate, né? E aí vai ficando só a água aqui e o cisco, como diz o gaúcho. Fica aí não só o cisco aqui dentro. Mas está tudo certo, né? Então, gente. É isso. Qualquer dúvida, entra em contato com a gente. Tá? Vai encontrar com a gente. Qualquer dúvida aí. A gente vai passando as informações. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se tiver ideia de vídeos que você queira que a gente faça também. Falando de outros assuntos relacionados à música, né? Pode mandar pra gente que a gente faça também. Isso é importante. A gente ter essa comunicação. Isso é importante. A gente saber o que vocês querem também. Que a gente fala de que assunto, né? Porque eu já fui iniciante também. Comecei do zero. E na época que eu fiz não existia internet. Não existia nada. Hoje tem muita facilidade. Tem informação de tudo. Tem informação legal. Mas também tem informação que não é tão legal assim. Às vezes tem pessoas que não têm informação certa. Informação errada. Então, qualquer dúvida aí pode entrar em contato com a gente. Pra esclarecer qualquer dúvida. Ok, gente? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!